Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo E hoje a gente vai voltar num assunto que a gente achou que já tinha meio que acabado ali, né De uma forma até um pouco triste, que é o The Day Before, né O The Day Before aí, né, foi um jogo que teve diversos problemas Só que os desenvolvedores do nada voltaram tentando meio que dar uma explicada no que aconteceu E culpou a gente, aqui, culpou eu, né, por exemplo, eles falaram que os bloggers ali foram os culpados E vocês também, né, porque vocês também criticaram o jogo, né, então assim, a culpa é nossa A culpa é minha e sua aí do fracasso do The Day Before, a culpa não é deles Vamos contar essa história direito aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo Então, né, recentemente, do Ney, dali, chegou os caras lá e postaram lá um texto até meio grandinho ali Comentando sobre algumas coisas do The Day Before, né Eles falaram ali, né, que trabalharam duro por 5 anos e tal Que não pegaram nenhum dinheiro de ninguém, até porque eles não fizeram o crowdfunding, não fizeram nada Isso é algo que eles já comentavam e realmente E também, eles falaram sobre funcionários anônimos contarem, né, histórias sobre o desenvolvimento do jogo E a gente vai mostrar isso aqui, tá Mas ele fala que não sabe se são funcionários mesmo ou não, né Mas que eles têm excelente relação com a equipe dele, né Mesmo sendo uma companhia bem pequena, com dinheiro limitado, né Eles sempre ajudaram ali os funcionários e tudo, com equipamentos, etc E eles fizeram ali a pergunta, quem fez dinheiro com o The Day Before? E aí chegou o negócio, né Eles falaram que muitos bloggers, né Bloggers, eles consideram bloggers, tipo, que faz vídeos, sites, por exemplo, né Fizeram muito dinheiro criando conteúdo falso com títulos gigantes, né Pra ganhar views, seguidores e tal Explorando a falta de informação sobre o desenvolvimento do jogo Essa falta de informação do desenvolvimento do jogo Deixar a galera no escuro especulando uma coisa Aí a culpa acho que não é da galera, a culpa é dos caras que... Enfim, a gente vai comentar sobre isso E aí eles fazem a pergunta Por que eles falam que o jogo lançado não é o mesmo nos trailers? E por que o jogo foi fechado? Eles falam que colocaram tudo o que foi mostrado nos trailers, tá Desde melhorias nas casas, até mundo detalhado, aos veículos off-road Nós apenas desabilitamos algumas features menores, como parkour e tal Que iriam ser adicionados Enfim, eles foram falando, né Que a galera foi dando negativo pro jogo e tal Pra fazer dinheiro em cima do hate do jogo, etc E beleza, né Eu acho que a única coisa que eles fizeram de correto aqui E que eu achei bem honesto da parte deles Eu até cheguei a comentar aqui Foi o fato de que... Eles devolveram o dinheiro da galera todo, né Porque eles poderiam muito bem, cara Esperar passar um ou dois meses pra fechar o servidor E até ali, quem comprou ali no lançamento Não ia ter reembolso Eu tive meu reembolso A galera ali que comprou também que eu vi Todos tiveram seu reembolso Então assim, eu achei isso honesto da parte deles Porque eles não pegaram dinheiro Não tiveram tempo de pegar dinheiro Porque o jogo lançou três dias e acabou Foi isso Então assim, eu achei honesto da parte deles nesse ponto, tá Nesse ponto eles foram honestos Porque eles não queriam mais dor de cabeça nem nada, né Então assim, isso realmente eu acho que a gente tem que elogiar da empresa Agora, o fracasso do jogo ser culpa da galera que fez conteúdo Não é bem assim, né Primeiro que este post aqui eles postaram lá no X E simplesmente eles tomaram nota de comunidade nesse post Tá, eles apagaram já Vocês estão vendo uma imagem aí E não o post completo Mas eles apagaram Porque Simplesmente eles tomaram nota de comunidade E aí eles tentaram repostar Pra não ter a nota de comunidade Mas a galera printou e mandou lá Uma nota de comunidade que mostrava, né Que eles falaram aqui Que o jogo é a mesma coisa, né Que foi mostrado nos trailers Isso não foi verdade, cara A galera comparou muitas coisas que eram mostradas nos trailers E que não tava lá no jogo, né E outro ponto A culpa foi total deles Porque, cara Eu tava acompanhando The Day Before ali E o The Day Before fez um sucesso Fez ali um sucesso absurdo Ele foi o jogo mais desejado da Steam E entretanto Os caras não souberam lidar com isso Acho que eles não esperavam essa fama E eles não sabiam o que fazer com o jogo Tanto que A gente teve um mapa sendo mostrado e tal Tinha coisa ali daquele mapa Que realmente tava no jogo final Só que o que eu sinto É que os caras Não sabiam o que seria o jogo deles Até próximo do lançamento Arrisco a dizer E por isso que eles não mostravam nada do jogo Então, assim A culpa foi dos devs A galera pedia pros devs mostrar Porque a galera tava achando que o jogo era falso Não era real Era mentira e tal E os devs não conseguiam mostrar nada Eles mostravam uns negócios meio toscos Que não parecia nem que o cara tava jogando Foi uns negócios bizarros que rolou com o jogo, né E aí eles tiveram problemas Com o nome do jogo Teve que adiar o jogo várias vezes Mano, você tem problema com Você tem a incompetência De não registrar o próprio nome do jogo E aí você tem problemas com o nome do jogo Você tem que adiar Tudo isso, cara Foi culpa da própria empresa A própria empresa fez esse buraco Deixou especulações crescerem sobre o jogo Que estavam corretas no final Deixou especulações crescerem Não sobraram lidar Foi amadorismo aí Da empresa Puramente isso, tá E Em questão Ainda, né O jogo Ele não Ele realmente Ele não sabia o que ele ia ser Eu até fiz um vídeo mostrando que Próximo do lançamento Eles fizeram um trailer Narrando sobre o jogo E a narração do jogo Era Cópia de um trailer De Red Dead Redemption Nem a narração do jogo deles Descrever o que é o jogo dele Os caras Não sabiam Eles não fizeram Eles copiaram o jogo de Red Dead Tá Tem um vídeo que eu mostrei aí Vou colocar o trecho aí Então basicamente cara O jogo foi cheio de remendo Cheio de remendo E eles falaram aqui Sobre os desenvolvedores Vocês viram E a gente tem um post De um cara De um russo Que tem muita gente Que trabalhava E era russo Falando sobre o desenvolvimento do jogo Eu não sei também Se isso aqui é verdade Porque eu acho que é anônimo Pelo que eu vi Mas né Eles postaram Que o diretor lá Eles demitiam qualquer um Que mostrava um interesse Ou algum tipo de ideia E o diretor Qualquer coisa que ele jogava De qualquer triple A Que ele jogava Ele urgentemente Falava para os desenvolvedores Adicionar no jogo Tipo Ah faz isso no jogo Faz aquilo no jogo Lembrou até do que nunca Que era meio assim E os desenvolvedores Trabalhavam muito Até 18 horas ali por dia Que alguns estão falando E toda hora Eles mudavam Eles não sabiam O que ia fazer Toda hora O objetivo do jogo Mudava E eles não sabiam O que fazer com o game Então assim O jogo Tinha problemas De objetivo E isso cara Isso foi meio óbvio Para mim Porque Mano Até perto do lançamento Do Do The Day Before A gente não sabia O que era esse jogo Quando o jogo saiu Eles falavam Pô Extraction Shooter Porque a gente não tinha Muita ideia do que era o jogo Nem os dev Eu acho que sabiam O que era esse jogo Eu acho que eles ficavam Mudando toda hora E no final Eu falava Pô Extraction Shooter É um gênero Que meio que está dando certo Agora Tem o Tarkov E tal Vamos fazer um Extraction Shooter Porque a galera Achava que era Meio que um MMO Você ia sair no mapa Buscar itens Passar com os amigos Mas não necessariamente Você ia entrar Numa partida De Extraction Como é um Extraction Shooter Eu acho que essa Foi a ideia inicial E no fim Era um Extraction Shooter Então assim Nem os devs Sabiam o que estava Rolando com o The Day Before O que era O The Day Before E do nada Eles simplesmente Decidiram reviver Postar esse texto Eu acho que é Por causa do comentário Do desenvolvedor E tentar ocupar A galera que criticou O jogo Sendo que A total incompetência Foi da própria empresa Em saber divulgar Do jogo O trabalho como publisher A publisher Ela tem o trabalho Ali de divulgar o jogo De apresentar trailers Ela falhou Ela pecou muito nisso A gente não sabia direito O que que era O que que seria O The Day Before Como ele funcionaria Mostrar mais coisas De gameplay e tal A gente não sabia E o projeto ficou Se perdeu O projeto realmente Se perdeu ali Durante o desenvolvimento E foi isso que rolou Com o jogo Quando o jogo saiu O jogo era bem cru Basicamente Foi o que eu falei Eu senti Que eles só conseguiram Reaproveitar o mapa Do que seria o jogo E eles mudaram O gênero de jogo Diversas vezes Até se tornar Um distraction shooter No final Esse foi o sentimento Que eu tive De The Day Before Mas enfim De acordo com os caras A culpa é da gente A culpa não é Deles mesmo Que não conseguiram Fazer um bom trabalho Principalmente um bom trabalho De marketing Não conseguindo aproveitar Um sucesso Que muitos desenvolvedores Queriam ter oportunidade De sucesso Como foi o The Day Before Porque o The Day Before Ele saiu de uma bolha Ali mais ou menos Ele fez muito sucesso Quando ele foi apresentado Foi um negócio Meio assim Sorte Parte sorte O jogo tinha um trailer bonito Mas parte sorte Porque depois disso Eles não souberam Surfar na onda E conseguir mostrar O que era o projeto deles Até porque nem eles Sabiam provavelmente Mas é isso daí Que aconteceu com o game Loucuras Loucuras Mas eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um abraço Até a próxima E tchau Tchau